Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esta é a parte do olá a todos feita da combinada. Claro que sim. Olha aí, é olá a todos, portanto diz lá olá a todos. É assim, melhor que aro... Olá a todos, diz-se a lá gente. Adorei-se aro, vou mudar. E hoje trago aqui o meu amigo Paulo Sousa para gravarmos um vídeo muito divertido para vocês, porque caso vocês não saibam, também gravámos um vídeo no canal dele. Então passem por lá quando este acabar, para verem, vai estar tudo na descrição. E o vídeo de hoje tem uma venda. Eu tenho que ir jogar este. O que será? O que será? É o desafio do beijo. Portanto, o que será? Você já viu o meu vídeo? Já, mas já. Claro, é só se enfrente. Pronto, é o desafio do beijo. Basicamente, o Paulo e eu vamos ter que beijar, seja parte do nosso corpo alheio, do outro, ou coisas e adivinhar o que é que nós estamos a beijar. É muito beijo queiro, é muito beijo queiro. Então espera, e nós vamos apontando a pontuação? Não, depois as pessoas aí não é creme, vão dizer quem é que está a gravar. Ok, ok. E pronto, é este vídeo que vamos fazer. Então se vocês gostarem de desafios, se gostarem de nos ver a gravar juntos, deixem um like neste vídeo que é muito, muito importante para mim. E não se esqueçam de subscrever o canal para ver se continuamos a subir à grama. A bombar. Exatamente, a bombar. E pronto, comentem o que quiserem e vamos lá passar então ao vídeo. Paulo, estás preparado? Deixa-me só desincustar. Sim, ok. Eu vou incustar os lábios ou tu aproximas? Eu aproximo. Tipo, aproximas, ok. Eu aproximo. Ok. Mas diz-me quando vais aproximar. Sim, eu vou. Vou colocar atrás. Para não ter tipo... Não vou dizer, não vou dizer. Ok. Estás preparado? Pô! Vamos cá. Vai, vai. Ok. Isso pareceu-me um pulso, mas... Tenho certeza disso? Não, não tenho certeza. Outra vez? Sim. Eu acho que é o pulso. Pô! 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 Sabes porquê? Porque tem tipo a dobrinha. Eu devia ter feito assim, mas eu fiz assim. Realmente foi estupidinha. Para o próximo mesmo. Vamos lá. Ok, ok, ok. Então... Sabe o que é o próximo? Sim. Está bom. Então... Espera aí que... Estás a chegar e estou um bocado nervosa. Está bom. Vamos ver este texto. Isto parece que ia ser esta parte. Mais uma vez? Outra vez. Sim, acho que é esta parte aqui. O espaço final? Sim. Era a cotovelo. A sério? Não era assim. Fogo tipo pá! Mas não parecia assim, então... 1-0! Fogo! Vá! Vamos lá mudar esta... Mas olha, eu fico contente por saber que uma cotovela é assim. Estou a cotovelo. Estou. 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 Então eu vou já pensando. Relax. Calma. Mas eu fiz. É que há alguma coisa que eu não consigo chegar lá. O quê? Há algumas partes que eu não consigo chegar lá. Pois é. Mas eu posso me baixar assim se quiseres. Hum... Assim? Vai. Exato. Estás a me chá. Não vale a pena... Não vale a pena fazer uma tonta. Não, então não consigo ir, nada. Ok. Vou lá. Estes parecendo um bolão. Tem que falar outra vez? Tu beijaste muito agora Eu acho que isso foi o teu ombro Foi o teu ombro Porque eu tinha uma grande área Um balão Eu pensei, mas eu não tenho aqui ombro Vai estar assim É uma coisa Isso não és tu Será? Vai Não sei, é redondo Parece a tampa de alguma coisa Boa É? É É a tampa da cena dos óculos Ah Fogo Pois é Sabes porquê? Porque eu senti um bocado côncavo É que eu na segunda tentava fazer barulho Para ver Não, não É uma cena do ombro Não, não, não Espera, espera Avisa-me É que eu vejo que está mexendo É que eu vejo que está mexendo É que eu vejo que está mexendo Então vai Agora A pontinha do dedo Acho eu Não sei qual é o dedo Mas acho que é tipo assim o dedo Não, é esta parte Ah ok, não Eu pensei que fosse Mas acho que era a ponta do dedo É uma mala é essa Estamos a melhorar Vamos subir agora Vamos a melhorar Vamos agora subir o nível de exigência Vou pedir então também que Fique assim Fique assim Fique assim mais na lateral Ok Pode ser assim? Pode Ok Já, quando for disso Ok Ok Isto és tu Cheira bem Sou eu Vale Mais uma vez Isto é o teu braço Pode ser? Qual é a tua resposta final? É o braço Errado É a minha testa É a minha testa É a minha testa Eu fiz o meu motivo Tá lá Tu Ai eu não acredito É a tua testa Isso pareceu mesmo um braço A minha testa é metida da tabinha também A avisa-me só Está bem? Está Olha já está de pé Não pode ver nada Não podes ver nada Não podes ver nada Não, não posso ver nada Mas avisa-me É que eu posso ter mexido Vá Podes Estou com medo Estou com medo Vá Vai Vá 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 Eu sou bem fofinho Eu acho que é tipo a palma da mão Mas não tenho certeza Outra vez Eu vou dizer que é a palma da mão Está certo? Fejaste a minha perna Onde? Estou com medo 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 Ok, ok, então calma Vai, espera Fale-lhe Vamos mudar Deixa-me já levantar É agora? Vai ser agora Espera, deixa-me pedir a minha casa de beijinho Estou com medo Estou com medo Está bem Estou com medo Estou com medo Agora, outra vez Não há Nem há Nem tenho Guesses Tipo Foi tão estranho que eu nem consegui o meu nome Vai lá, mais dois Um, dois Será que é esta parte aqui? Será? Talvez, esta parte assim no fim da perna No meu pé Mas esta parte aqui É mojo Que nojo o que? É do pé lavadinho E pá, mas se eu levasse esta uma esquina Bota lá isto que agora... Mas sabes que já não podes ganhar Mas vê lá se acabas em grande Pelo menos posso não acabar a perder, né? Mas dá o piquinho, não podes não fazer porque senão depois não encostas outros chifres Ok Isto não me pareceu tipo Pelo Mas vá, outra vez Outra vez Não dá para fazer outra vez Não, só tens dois chances Já está Não Oh, então Tipo isto É uma parte pequena Afinal acho que é uma parte do corpo Eu acho que foi esta a mão outra vez Hum Ah pá, parece que é isto assim ó Assim Uma final guess Uma final guess Is... Tipo um indicador Tipo assim, é simples Olhaste no meu narizinho A sério? Isso é mais giro A sério Mas não é querido Dois peixes na lista É verdade Sabes quantas pessoas gostavam que... Não Então é isto malta Espero muito que tenham gostado deste vídeo Deste desafio Eu gostei muito Foi muito engraçado Foi muito engraçado É um desafio que estamos estupendo Eu estou agora bem curioso para ver Como é que tu tipo... Sim eu também Como é que tu conseguiste que eu beijava o teu pé Deve ser superíssimo alguma coisa ou assim Não, subi-me aqui E assegurei-me aqui na parede Não sentiste isso Não Se gostaram de ver este desafio aqui com o Paulo Não se esqueçam de deixar um like Comentem aqui em baixo Qual foi a parte mais engraçada deste vídeo E... Adivinhem também connosco Afinal quais eram as partes do corpo difícil Não foi passando a malta Não foi Não se esqueçam de subscrever o canal Sigam as minhas redes sociais Está tudo aqui em baixo na descrição E não se esqueçam de passar pelo canal do Paulo De ver o vídeo que nós fizemos lá Que também estava muito, muito giro E pronto E acho que é isso, não é? É isso Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau